ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende envolvidos em assalto à agência bancária de Novo Airão. Policiais são recebidos a tiros em ação de combate ao tráfico de drogas no Educandos, na zona sul da capital. Em Parintins, depois de manifestações, Prefeitura decide pagar abono dos professores. Famílias com problemas no cadastro do Bolsa Família vão ter benefício bloqueado ou cancelado. Justiça Eleitoral retoma cadastramento biométrico de eleitores no Amazonas. E ainda as dicas para economizar na compra do material escolar. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa tarde. Dois homens foram presos na raiz, zona sul da capital. Eles são suspeitos de assaltarem uma agência bancária de Novo Airão em 2016. Esse vídeo mostra a violência de pelo menos sete homens armados. Foi em Novo Airão, no dia 30 de novembro de 2016. Dois acusados de participação no assalto foram presos mais de um ano depois. Ezequiel Moraes, de 40 anos, e Romadson Soares, de 21, foram presos na última sexta-feira, na raiz, zona sul da capital, quando planejavam roubar uma lan house na área. Com eles, a polícia apreendeu uma faca e um simulacro de arma de fogo. No dia 30 de novembro de 2016, um grupo, uma organização criminosa, saiu do porto da Seasa em uma lancha e chegou até o município de Novo Airão. Lá, eles acamparam próximo a um hotel abandonado e ficaram por dois dias e planejando esse roubo na agência bancária de Novo Airão. Três integrantes da quadrilha já estão presos. Em setembro do ano passado, a polícia prendeu um homem identificado como Popó, que apontou Ezequiel como cabeça de todo o esquema. Agora, as investigações seguem para identificar outras quatro pessoas envolvidas no assalto. Segundo o que a gente tem levantado, essas outras pessoas são assaltantes do estado do Pará. Nós não temos ainda a identificação deles, mas eles estavam fortemente armados, estavam com fuzil, inclusive. Um deles estava com uma camisa da Polícia Federal, aparentemente da Polícia Federal. Eles vão responder por roubo majorado e tentativa de assalto. Um homem foi morto a tiros no Zumbi, na zona leste da capital. Segundo a polícia, ele pode ter sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O homem, identificado como Kleber Moraes, de 35 anos, foi morto a tiros. A vítima era um auxiliar técnico e estava desempregado. O crime foi na rua Padre Ramin, por volta das 10 da noite desse domingo. Kleber estava sentado em frente à casa dele, mexendo no celular, quando um carro branco com quatro homens dentro chegou até aqui. Dois desceram do veículo, abordaram a vítima, pedindo por uma chave de um carro. Kleber não tinha essa chave. Foi quando eles efetuaram quatro disparos contra a vítima. De acordo com a polícia, os tiros acertaram a cabeça, o pescoço e o tórax de Kleber, que morreu na hora. Um dos tiros ainda acertou a casa de um vizinho. Os bandidos chegaram a levar o celular da vítima. As testemunhas acreditam que os criminosos possam ter confundido o homem com outra pessoa. A polícia investiga o caso. Um jovem de 21 anos foi encontrado morto na noite deste domingo, em uma das celas da cadeia de Manicoré, no interior do estado. Ele tinha sido preso no sábado, suspeito de roubar um data show de uma igreja do município. A polícia informou que o preso foi espancado por outros internos. Essa é a quinta morte de presos em um ano dentro da cadeia de Manicoré. Agora você confere os destaques de amanhã do Jornal em Tempo Impresso. Leia amanhã no Jornal em Tempo. CGU identifica desvio do Fundeb na Operação Maus Caminhos. Quadrilha troca tiros de fuzil com a PM e dois acabam baleados. Penarol de Itacoatiara se prepara para o Campeonato Amazonense. A gente vai mostrar já já depois do intervalo o caso dos policiais recebidos a tiros em ação de combate ao tráfico de drogas lá no Educandos, na zona sul da capital. E ainda a navio hospitalar da Marinha deixa a capital para levar atendimento médico e odontológico a ribeirinhos do Amazonas e do Acre, já já.